DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Passei colado naquela menina de XR e sem cap Pensei e imaginei, nós dois em uma John Tex Eu sei que ela gosta de sexo Mulher que não dá voa, pode vir sentar Uma louca que marola, taradinha Vem marola também, vamo fazer na onda Strawso, zuno, vai e vem Vai sentando, vai, vai sentando, vem Vai sentando, vai, vai sentando, vem Vamo fazer na onda Strawso, zuno, vai e vem Vem sentando, vai, vai sentando, vem Vem sentando, vem Vamo fazer na onda, do Suso no vai e vem Passei colado naquela menina de XR e sem cap Pensei e imaginei, nós dois em uma John Tex Eu sei que ela gosta de sexo Mulher que não dá voa pode vir sentar Uma loca que marola paradinha Vem marola também, vamo fazer na onda, do Suso no vai e vem Vai sentando, vai, vai sentando, vem Vai sentando, vai, vai sentando, vem Vamo fazer na onda, do Suso no vai e vem Vai sentando, vai, vai sentando, vem Vai sentando, vai, vai sentando, vem Vamo fazer na onda, do Suso no vai e vem